Questão que caiu no IBGE de 2020. Diz o seguinte, o resultado da subtração a seguir, 2 menos 5 sobre 2, tem como resultado. Aqui a gente tem subtração de dois números em que 1 é uma fração. A gente só pode somar ou subtrair frações de frações que têm o mesmo denominador. Esse 2 aqui é um número inteiro. Todo número inteiro tem denominador igual a 1. E para transformar essas duas frações em frações com o mesmo denominador, a gente pode usar o MMC. Ou a gente pode pensar o seguinte, o que a gente pode fazer? A gente pode mexer só nessa primeira. Porque para o 1 virar 2, a gente tem que multiplicar por 2. Ou seja, essa fração toda eu vou multiplicar por 2. Então 2 vezes 2 vai dar 4 e 2 vezes 1 vai dar 2. E a segunda eu vou só repetir, porque agora as duas frações ficaram com o denominador 2. Então eu posso resolver essa subtração. E 4 menos 5 vai dar menos 1. E o denominador a gente repete. Ou seja, letra C de Cláudio. Se você gostou, deixe aí o seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus